DJ Paulinho Maquilai, o som do momento Esse nome você sente a qualidade, não aceite imitações Mari Fernandes, Márcio Sensação Mari Fernandes, tudo Estava no piseiro Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora covardia é satanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vem! Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô Mari Fernandes, isso é macio sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai! Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Só um Para e perna, né Cê é macio, papai Chama no piseiro Bota suígui Bota piseiro Ranja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Paulinho Maquilar O som do momento O papai chegou E é o Mike Daquele jeito Pelo original Fala porque eu tô cansado Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Então me diz novinha A posição que vai querer E tem na flor original Que o pancadão vai te bater Me bota de batida Tá pingando o bumbum 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 Tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Felipe, Felipe original, fala do que eu tô cansado E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá louca pra quicar, bota a raba pra mexer Então me desnove em a posição que vai querer E vim na pro original que o pancadão vai te bater Me bota de batida, tá pingando o bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Me bota de batida, tá pingando o bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Tu-tu-tu-tu-tu-tucu, tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Que é o Mike, daquele jeito, Felipe Original Fala do que eu tô cansado Se bota de batida tapinha no bumbum Se bota de batida tapinha no bumbum Tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu, tu-cu-tu-cu-tu... Me bota de 4 e dá tapinha no bumbum, me bota de 4 e dá tapinha no bumbum, Tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu, tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu... Não aceite imitações Pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que ela já não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Que que ela já não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Vai, beleza Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração Vai Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiritane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, moçada amada Não é a meia, hoje a gente larga Quem coloca não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer larga não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 varada na raba A minha porta, coração Ah, ah, é Miss Cidane É o Lachinha sensação É o Paulo Pires É o Paulo Pires Sou de Paredão DJ Paulinho Mclare Pra você não parar de dançar Olha, tá pensando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando E eu tô chegando Preparar seu coração Oh, 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 oh Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mais um jogo virou, tá revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Puja papai, é pra tocar o palidão DJ Paulinho Máquilario.com.br O DJ que comanda a festa E serve-te o imperador Todo mundo só de paregão Vem que vem! O nome da bola é volta, rapaziada Que eu já não aguento mais e vencer você Vem na pegada diferente, me te imperador Vou aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Serve te imperador, papai É som de paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela acha a pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me hesita Manda eu colocar de novo Aquela nossa cansa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me hesita Manda eu colocar de novo Aquela nossa cansa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga DJ Paulinho McLaren Pra você não parar de dançar Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum 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 Fazendo dum 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Boja papai Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama, Lupe, Gê! Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Pedei Paulinho Maclaila O som do momento Não aceite imitações Coloca o capacete Fila bem fedrada Chama! Chama! Pedei Paulinho Maclaila Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Se é Felipe, é minha cidade, hein? Eu não vou o curso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vapo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo, toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo, se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo, toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me se dane A sua festa já está na presta Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua senta danada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Alô Zé Felipe Faz o melhor Recuse imitações É o GG no comando Tenta acompanhar É o Caio Brabo tem nome A Calica me trocou Ela tá muito louca Vivo de parafal Já quem tá custando Tava de plantão No corre Com os amigos da favela Mas que menina safada Que assava na minha casa Soda pra quem é do corre Meu monte de teatro Tocando pra fora do gol Os amigos da boca O cara nas águas de ponte Do plantão foi sofrido Então vamos lidar Ela quer roupas E escondido Roupas e proibida Na vinha tá louca Se descobre que eu sou bandida Ela joga confusa Querendo me dar Ai Calica Quer dar pois a piquei da boca Ai Calica Quer dar pois a piquei da boca Quando vem tendo lucro Quando vem tendo lucro Os amigos da boca Ai Calica Quer dar pois a piquei da boca Ai Calica Ai Calica Quer dar pois a piquei da boca Quer dar pois a piquei da boca Quer dar pois a piquei da boca Diretamente é, restantes lá me vai Jeová no beat, me manda o braço, seu salfato A Kalinka me drogou, ela tá muito louca Filhos de parafal, jaqueta, fuspa e não dá porra Tava de plantão no corre com os amigos da favela Mas que menina safada, que é sala na minha casa Só dá pra quem é do corre, meu bonde te atropela Vendendo, lutando, praforando com os amigos da boca O cara nas aguas de plantio do plantão foi sofrido e não vamos brindar Ela quer uma assim, escondido, romance proibida na vinha da louca Se descobre que eu sou bandido, ela já tá confusa querendo me dar A Kalinka, queda pros amigos da boca A Kalinka, queda pros amigos da boca Mano vendendo, mano vendendo com os amigos da boca Vai, 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 Kalinka É da coisa big da boca Vai, Kalinka, vai, Kalinka É da coisa big da boca É da coisa big da boca É da coisa big da boca Diretamente é... Restante lá vai Jeová no beat Paulinho Maquilá O sonho do momento Esse nome você sente a qualidade Morena tatuada de vestidinho colado Na mente a maldade de me arrasta pro quarto Tua miséria e verbra bapu cima bota o terror Não é só que cada forte é sentada no amor Esse que é teu segredo Senta com o amor, porque sem amor adoro Senta com o amor, porque sem amor adoro Senta de pagar, vai mexendo sem pagar É bola gostoso assim Senta, 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 senta De plaga, de plaga, de plaga, de plaga, de plaga É a outra tem com as caras de mal, que já sabe da conduta Ela sempre tem as caras de mal, que já sabe da conduta Senta, 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 senta Então, cê dá faz a aparição, daquele jovem ganha a coreografia Ela sempre tem as caras de mal, que já sabe da conduta Senta com o amor, porque sem amor adoro Senta, 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 senta Senta com o amor, porque sem amor adoro Senta com o amor,待って no beat Vai sem ganho lá show Sinto com amor, porque sem amor adoro 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 Sabendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Não gostosinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar É mais uma do homem, é jota, cê, no pitch Jota, toca, furacão É jota, cê, no pitch Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma andorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gostar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, 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 catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, catucando gostosinho Produção Paulinho Maquilar Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pá, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas corras, botada nas safadinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas corras, botada nas safadinhas É a leve, meu capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pá, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pá, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas corras, botada nas safadinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas corras, botada nas safadinhas Tchau, tchau. DJ Paulinho Maquilari, pra você não parar de dançar. Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver. Vai ter saudade de você, vai ter saudade de você. O som do momento. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Se possível, esquecer o que você sabe fazer. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Desse olho é subindo, depois tu galopa. É assim que tu gosta, é assim que tu gosta. Ah, eu tô querendo relembrar. Galopa, 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 galopa. Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver. Vai ter saudade de você, vai ter saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. É assim que tu gosta, é assim que tu gosta. Ah, eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Desse olho é subindo, depois tu galopa. É assim que tu gosta, é assim que tu gosta. Ah, eu tô querendo relembrar. Galopa, 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 galopa. Galopa, 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 Galopa. Produça Paulinho MacLayla, o fera do som automotivo. Não aceite imitações.